Eu não sei quantas vezes você se perdeu Mas Deus ouvir Cada prece, cada pranto ao seu mandar Onde os peces pra cuidar de ti Porque pra ele você é especial Você é a coisa mais linda de Deus É o mais importante que tem O maior dos seus cuidados é você Oi pessoal, a gente está aqui de volta na Casa de Apoio à Criança com Câncer, São Vicente de Paulo E hoje a gente veio trazer mais algumas doações que foram feitas Aqui estão roupas, sapatos, são produtos de limpeza E além disso também as crianças precisam de alimentos E um desses alimentos que é muito importante é o leite Incluindo também sustagem, sustenho, trem Porque após aquilo, eles só podem ingerir esse tipo de alimentação Então você que puder ajudar, pode ter certeza de uma coisa Deus vai te abençoar e nunca vai te faltar Esqueça conosco nessa campanha Toma aí a sua roupa São roupas de pra adolescente, roupa prática de criança E você fazendo a sua contribuição Você pode ter certeza, será bem visto E aqui estamos nós Caso você queira entrar em contato A Casa de Apoio à Criança com Câncer Fica aqui perto do Rádio Vista O endereço é a escola do Colégio 1185 Irãjá Entre em contato e contribui você também Para essa causa que é móvel Ok? Um abraço Música 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 Você é A coisa mais linda de Deus 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 Você é a coisa mais linda de Deus